E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pronto, vamos! Eu sou a Gabi. Eu sou o Edu. Deixa eu mostrar pro pessoal a nossa mansão. Esse aqui então é o nosso Troller Motorhome, galera. Já faz um ano que a gente tá morando nele. Então já se inscreva pra não perder nada. Atualmente a gente tá aqui em Alagoas, em Japaratinga. E o nosso destino, pessoal, nessa segunda temporada do canal vai ser o Ushuaia. Então se você se interessou por esse conteúdo de viver na estrada, rotina, já se inscreva pra não perder. Nós vamos falar sobre o que nele, Edu? Isso aqui, ó. Fala aí pro pessoal. Fica atrás do meu banco. Isso, pessoal, é um anexo. A gente tem um anexo aqui da nossa barraca de teto Blue Camping. Ele nunca foi usado, tá, pessoal? A gente vai abrir agora pela primeira vez e usar ele depois de um ano. É o seguinte, já faz um ano então que a gente tá morando nessa barraca de teto e a gente abre ela todos os dias. A gente vai mostrar pra vocês então depois de um ano como que ela tá, quais são os defeitos que ela apresentou. Esse anexo que a gente vai montar hoje é a primeira vez que a gente tá montando. Por quê? Como a gente fica muito em áreas públicas e em lugares que a gente não paga pra ficar, a gente sempre monta e desmonta ela no mesmo dia ou passa um dia montado e a gente desmonta no outro. Então nunca ficamos muito tempo em um camping. A gente não é de ficar em camping. Até por causa de orçamento, né, galera? Se a gente for pagar pra ficar todos os dias, o nosso orçamento vai embora e a gente não consegue passar o mês. Só tem um jeito de conseguir isso, ficando o mês inteiro. Que aí fica muito mais barato que qualquer aluguel. É, daí sim. É a prova, esse camping é uma prova disso. Porque se você fechar o mês aqui, 15 dias já tem um preço bom. Isso. Um mês já fica bem viado. Exatamente. Então pra gente ficar montando e desmontando toda essa estrutura já dá trabalho. Imagina a gente ter que montar anexo, depois limpar tudo. Então, galera, como eu falei, agora a gente vai começar a montagem do nosso anexo. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar usando ele e vai ser aqui. Bora lá, então, montar esse anexo pra vocês verem. Então a gente vai tentar, pessoal, nesse vídeo, ser o mais franco e o mais direto pra vocês, tá? Pra nós, pra nossa realidade, que moramos no carro e temos essa vida que montamos e desmontamos todos os dias. Pra nós o anexo não compensa, tá? Porque é uma etapa difícil. Então se a gente tiver que fazer isso sempre, a gente só vai ficar fazendo isso, entendeu? E nem tivemos necessidade, né? Até hoje não. A gente comprou, achando que ia usar mais, né? Mas acabamos que não usamos. Agora pra você, que por exemplo, vai pra um camping de final de semana com a família, tem mais gente. Eu acho super viável. Então eu acho que é interessante pra uma família que tem mais pessoas, inclusive. Né? Olha só. Que dá até pra eu montar uma cozinha aqui. Agora o zíper. Mostra aí pro pessoal, Edu. Tá vendo? Tem a varetinha e tem o furo, né? E como vai passar o zíper? Só que o zíper não passa, né? Não, porque tem a vareta. Não tem, não tem jeito. Ele tem que tirar a vareta. Então você tem que tirar a vareta. E tudo que a gente for fazer tem que subir, tá vendo, galera? Porque o troll era alto. De pé, de pé, de pé. Olha lá. E detalhe. Não vem o furo no anexo. Não vem. Não vem, não tem o furo. Aí quando eu montei, eu já detectei isso. Aí eu fiz um furinho ali. Passa o furinho aqui na lona. Agora eu tenho que achar lá onde ia o buraco. Vira pelo outro lado. Só que primeiro tá aqui o buraco. Então, mas dois primeiros tinham que ter passado pela parte da barraca. Né, Edu? O quê? Tinha que ter passado o coisinho pela barraca. Ah, assim, por cima aqui, né? Tá vendo, galera? É bem assim, ó. Você imagina. Aí, ó. Então, agora passou o zíper, tá vendo? Agora sim. Agora, beleza. E agora continua aqui. E daí ele tem que subir pra pôr a janelinha lá. Então, tá quase, pessoal. E a escada, lembrando que a escada... Agora, se for a escada, tem que colocar pra dentro, né? Exatamente. Que ela vai ficar por dentro do anexo. Porque daí pra gente subir na barraca, a gente tem que entrar no anexo pra subir lá pra cima. Coloca dentro do anexo. Agora o zíper. O Edu na montagem da barraca tem a parte dele, eu tenho a minha. E a gente sempre divide as tarefas. É porque eu sou mais alto, né? Aí eu falei que na próxima eu vou comprar uma barraca de chão, que ela é mais baixa e ela que monta. Daí vai ser a minha função. Eu só fico filmando e olhando. Aqui também, mesma coisa, olha lá. Sim. Cadê? Como que eu passo o zíper aqui? Eu não passo, tá vendo? Não. Então você tem que vir e tirar... Tirar. A janelinha. Passar o zíper. Achar o furo aqui. Aí e lá. Nossa, vem ver o que eu consertei aqui. Vem ver. Vem filmar lá. Eu acertei o buraco do zíper. Aí não ia fechar mesmo. Não. Aí não dá, né? Então tá aqui, pessoal. Agora ele já tá posicionado, como tem que ser. Esse aqui, se esticar aqui, vira a varandinha, né? Vira uma varanda. Se estica aqui, com as expectas. Uhum. Mas nós não vamos usar agora. Não. Então é só enrolar. E olha a diferença. Tipo, a nossa parte de cima da barraca era dessa cor, o paninho. Olha lá como já tá. Devido ao uso, né? Chuva, sol. Isso porque a gente desmonta praticamente todos os dias. Ela não fica muito tempo no sol. Exposta, né? Mas olha que cor que ela era. Era assim. Beleza. Então aqui, o anexo também. Todos com blackout e telinha mosqueteiro. Tá vendo? Dá pra entrar ali e ficar sempre em longo. Essa parte é boa. Então agora a próxima etapa, galera, é colocar os specs. E segurar o anexo no chão. Então, como a gente sempre fala. Como a gente fica, a maioria das vezes, em local público. Não tem onde eu espetar, né? Não. Vai ter que esticar mais essa aqui. E aí vai tendo que fazer esse equilíbrio pro chão, tá vendo? Ficar bem certinho. Olha lá. Agora como ficou agora, tá vendo? Daí o Edu vai arrumando. A barraca, ela já fica mais bem estruturadinha também, tá vendo? Com esse peso aqui do anexo, ela já forma uma estrutura melhor lá em cima. E agora é só ajeitar. Então tá aqui, pessoal. Já arrumada. Estaqueada. Com as janelas mosqueteiro já abertas, tá vendo? Não tem... É aqui, o anexo não tem como fechar, subir também a telinha mosqueteiro. Igual na barraca. Na barraca também tem como a gente deixar ela sem nada, aberta inteira. Aqui no anexo não. A telinha mosqueteira, ela é fixa. A não ser aqui é a entrada e ali a saída que vai pro carro. Os zíperes são ótimos. Depois de um ano, nenhum deu problema, tá? O anexo é a primeira vez que a gente tá usando. Mas da barraca, nenhum zíper deu problema até hoje, tá? E depois o Edu vai colocar a escadinha posicionada e a gente já sobe pra barraca, tá vendo? E aqui pra gente acessar o carro, dá pra acessar aqui pelo anexo, ó. É só abrir aqui o zíper. Tira aqui do retrovisor e acessa o carro por aqui, ó. Aqui, galera, ó. Tá vendo? Então, pessoal, nesse vídeo também a gente vai tá tentando responder algumas perguntas que sempre fazem pra nós no canal. Então, uma delas. Quando venta muito, é confortável? Não, pessoal, não é confortável, tá? Com o vento ela chacoalha bastante. Principalmente quando a gente tá em local público, a gente não consegue estaqueá-la direito. O que que ela mexe? Essa parte marrom que vocês veem aí, ó. O que que o Edu fez? Uma das vezes, ele amarrou com elásticos. É, eu pus uns elásticos assim, melhorou bastante. Então, a gente fechou todas as janelas, deixou elas fechadas e amarrou com elásticos. E detalhe, você não pegou nenhum lugar ainda com o vento que a gente conseguisse estaquear bem ela pra ver... Não fizemos esse teste ainda. É, porque a gente não teve opção ainda de um lugar... Então, eu vou subir lá pra responder a segunda dúvida de vocês. Gabi, essa barraca, vocês passam calor ou frio nela? Os dois. Calor e frio. É assim, galera. Estou subindo aqui. Ela é bem arejada, tá? Pelo fato de ter todas as telinhas, ela fica bastante arejada. Então, nas noites que tem algum ventinho, a gente chega a passar frio nela. E aí, nós temos um ar-condicionado lá em cima também, ó. Então, vamos subir aqui pra mostrar pra vocês. A gente fala desse detalhe aqui, que também já caiu no chão e quebrou as pontinhas, né? O vento balançou, chacoalhou e caiu. Isso aqui, então, é a varanda, tá? Esse ferro, ele é solto. E tem esse outro ferro aqui também, que quando a gente começou a usar, ele quebrou isso aqui, ó. Daí o Edu fez uma adaptação de... Ele já caiu e quebrou também. Lá na ponta também eu já fiz uma de PVC. É uma adaptação de PVC aqui e na ponta que segura aqui na barraca, ó. E é pra dar cordinha, que tem pra segurar caso, caiu e agora não cai mais. Também é de PVC. E a gente fez essa cordinha, o Edu fez, então a gente segura aqui, ó. Porque quando chovia e ventava muito, isso aqui caía pro chão, entendeu? Caía lá no chão. E daí quebrou. Porque era do que esse material aqui, Edu? Era um plástico, né? Era um plástico, daí quebrou. Então, agora a gente fez a cordinha, amarra. Se por acaso chacoalhar ele cair, segura na cordinha, então ele não vai no chão. Certo, pessoal? Então, com relação à sensação térmica aqui dentro, é bem tranquilo. A não ser que a gente coloque ela no sol. Então, se ficar pegando sol aqui na lona, daí claro que vai esquentar muito a barraca. E daí não vai ser agradável. Mas aqui dentro, tem a opção de deixar, quando não tem um prínio longo, mosquito, né? A gente deixa sem a telinha, tá vendo? Ó, e os zíperes, todos os zíperes funcionando perfeitamente. Não tivemos nenhum problema. Essa parte, ela é muito boa. Aqui a gente tem uma janela. Como que chama essa janela aqui, Edu? É uma... Uma parte... Uma clarabóia. Uma clarabóia, galera. Tá vendo aqui, ó? É um plástico, tá? Que é colocado. Tivemos problema com esse plástico aqui. O que acontece? Quando chovia muito, começava a escorrer a água daqui e pingava aqui no zíper. Então, aqui o zíper começava a ficar muito úmido, molhado, molhado, molhado e pingava diretamente no travesseiro, pessoal. Então, tivemos esse problema também logo no início que a gente comprou a barraca. O que a gente fez? Colocou outro plástico aqui, ó. Então, a gente tem dois plásticos. Um por cima do outro, que ele sai aqui, ó. Ó o plástico aqui. É um plástico de mesa mesmo. Aquele plástico de forrar mesa. A gente colocou, segurou ali. E segurou aqui na barraca. Tem um fiozinho aqui segurando. E evita de pingar na nossa cara. Bem aqui, ó. Ela é bem espaçosa mesmo. A gente guarda tudo aqui dentro praticamente, olha. São quatro travesseiros e quatro mantinhas de microfibra igual a essa. Tá vendo? Assim, particularmente essa parte a gente quase nunca usou, tá, pessoal? Ah, pra observar a lua, etc. Tudo muito lindo, mas... E ainda como o plástico ele resseca, ó. Tá vendo? Em alguns lugares ele já tá ressecando e tá cortando, olha. Tá vendo? Então, não é uma coisa muito boa que com o tempo provou que não é tão legal assim não, viu, pessoal? Mas não tem opção de ser isso aqui, tá? E outro detalhe, pessoal, que agora depois de um ano, o que que tá acontecendo? Essas fitinhas aqui, ó, que vedam as costuras, elas estão soltando, tá? Elas estão soltando em alguns pontos. Eu já entrei em contato com a Blue Camping e foi me falar do seguinte, que eles têm lá, é só levar a barraca. Eles têm como tá refazendo todas essas fitinhas. Onde tá estragado, eles refazem, né? Mas não é um custo muito barato. Então, a gente, quando a gente for passar pelo sul, que tem que levar a barraca lá pra ser feita essa manutenção. É, depende da quantidade que tem que trocar, né? Depende da quantidade de fitinha que tem que trocar. Tá vendo? Eu acho que até por um ano de uso, ó, elas já estão... A maioria tá intacta, né? Tá, tá bem intactas, ó, tá vendo? Onde mais deu problema foi aqui do meu lado. Que é esse outro lado aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Tá vendo? A gente já passou um pouco de silicone nas fitinhas. Tá vendo essas partinhas branquinhas aqui? E deu uma resolvida. Caso não, a gente coloca esses paninhos, tá? Porque senão começa a gotejar a água e vai molhando todo o colchão aqui, ó. Então a gente coloca essas toalhinhas, tá? Então, vamos dar uma olhada agora lá em cima na parte crítica, que é aquele plástico lá. Um ano de sol. Vamos ver. Sol não, né, galera? É porque a gente fecha a barraca. Se tivesse um ano no sol, já não existiria mais esse plástico. Tá bem ruim, galera. Eu já tinha... Eu achei que não tava tão ruim assim, mas tá, ó. Abriu bem, ó. Tá vendo aqui? Aqui também tá bem aberto. Aqui. Bem aberto. Aqui também, ó, o raso que tá aqui. Não sei o que fazer nesse caso. Tá vendo? A gente tem um plástico já embaixo desse. Então agora eu vou colar umas fitas. Então mesmo se molhar um pouco, não vai pingar dentro da barraca. Tá bem ressecado, viu? É, isso aí vai ter que tirar, né? Quando tiver passando lá, vai ter que pôr outro plástico. Vai impermeabilizar essa costura. E ver se para de pingar, né? Nossa, Edu, mas tá todinho rasgado. Ah, cola a fita onde der. Então, galera, é isso aí, ó. Problemas, né? E quem mandou subir aí pra olhar, né? Tá tudo rachado o plástico. Tudo rachado, galera. Nossa, caramba, hein? O certo é comprar mais fita e colar mais aí pra aguentar até sei lá quantos. Senão a gente vai ter que achar algum costureiro aí, costureira que faça um reparo aí. É, galera, vamos ter que arrumar mais fitas pra colar lá porque a situação não tá muito boa, não. Então, já falamos sobre a parte de sensação térmica de calor. Tranquilo, nunca passamos calor nela, tá? É até pelo contrário. Agora, e frio? Frio é frio, galera. Daí, se vocês forem pra algum lugar que tem temperaturas negativas ou próxima delas, é necessário o saco de dormir, sim, porque não dá pra ficar. É muito fria. A gente pegou na Chapada Diamantina, foi no meio do ano passado. 8 graus. Claro, com o vento, pode dar uma sensação de 5, sei lá, 7. Frio, eu passei muito frio. Daí, pessoal, em conversa lá com o pessoal da Blue Camping, foi nos falado o seguinte, que uma medida paleoativa, que já que nós estamos muito distante pra ir lá tá fazendo essa vedação nas costuras, seria uma tal de lona líquida, que você passa nas costuras tanto por fora quanto por dentro da barraca, que dá uma resolvida. Montamos, então, o escritório aqui no anexo. É um pouquinho mais quente do que lá fora, claro, né? Mas entre você estar protegido dos pernilongos e passar um pouquinho de calor, eu fico com passar um pouquinho de calor. Então, como a maior dúvida de vocês é com relação à chuva com a barraca, a gente esperou dar a chuva pra gente também ter as considerações sobre o anexo, né, galera? Bom, fechamos tudo da janela, que você tem que fechar, né? Porque se chover, cai na telinha e entra pra dentro, que tá assim, né? Tanto aqui quanto aqui. Fechamos tudo, vamos dormir. Ela sequinha, deu uma limpada, acordamos com água. Ó por onde ela vem. Você tá vendo aqui? A água aqui, ó. Ela, por dentro aqui, ó. Ela escorre por dentro aqui, ó. Tanto por aqui, ó, pelas costuras, e vai escorrendo e pinga lá dentro da barraca. E a gente detectou também que por essa costura aqui, ó, galera. Também da base. Essa costura não, esse... Não, essa do zíper eu acho que não, acho que entra por essa aqui, ó. Essa costura, ela não é impermeabilizada. Então ela passa a água pra dentro. Ó lá. Esse lado tá sequinho, tá vendo? Não entrou água por aqui, porém nesse, tá aqui... Entrou. O rastro da água. Mas não foi só por aí. Vamos ver o outro lado. Aqui não. Lembrando que isso aqui não é uma casa, né? A prova de chuva, né? Barraca, pelo que eu já ouvi falar, quase todas entram água, né? Normal. Mas... E a barraca em si, se ela ficar bem esticadinha, também não imposta a água lá em cima. Também ela tem que estar bem esticada. Ó, pessoal, tá vendo por onde entra? Entra por esse zíper, ó. Ó a água ali entrando, ó. Tá vendo isso? Porque não tá chovendo mais, já parou, né? Agora a gente tá filmando pra vocês. Mas é por aí que vai entrando. Ó. Ilumina ali pra mim. Ó. Tá vendo? E quando começa a chover tem que fechar, porque entra água aqui pela telinha e não tem jeito. Então daí tem que fechar tudo mesmo. É interessante, né? Ela tem algumas impermeabilizações? Tem, nas costuras. Porque aqui tá impermeabilizado, não passa nada. Você vê que tá bem coladinho e tal. Lógico, nunca usamos, né? Tá zero. Sim. Mas tem algumas costuras que não tem. Aqui, galera, também. Ó o outro lugar que entra. Tá vendo? Nesse zíper aqui, ó. Nesse zíper e na costura também, ó. Sim. Ó, o zíper tá todinho, ó. Aqui também, ó. Eu tô lembrando que agora a chuva já parou, certo, galera? É uma barraca que tem uma estrutura muito boa. A estrutura dela não tá nadinha comprometida depois de um ano abrindo, fechando, abrindo, fechando. Na escada também, a gente esqueceu de falar. A gente passou silicone no pezinho dela, porque tava entrando água, tava entrando terra. Foi passado silicone aqui no pé da escada, tá vendo? Porque aqui era todinho aberto e entrava terrinho, ó. Como vocês já podem ver que tem umas terrinhas aqui, umas areinhas. E a água, quando chovia, escorria tudo por aqui assim e entrava aqui no pé. Daí quando a gente ia fechar a barraca, daí molhava essa parte. E escorria no colchão. E é isso, tá aí, ó. Nossa casa aí. Podia ser a menor pra nós. Compramos essa pra poder guardar todas as roupas de cama dentro, já que o troller tem um espaço muito reduzido. Então a gente pensou nisso, né, de otimizar na barraca. Mas poderia ter sido a menor. E agora subindo aqui, eu vou mostrar pra vocês o colchão dela. É um colchão densidade 33. Aqui, ó. E ele tem essa capa aqui, tá vendo, ó. Tem uma capa impermeável muito boa, não rasgou. Tá aqui intacta ainda. Um ano de uso. A gente tirou algumas vezes pra lavar. Então, pessoal, as nossas considerações são essas sobre a barraca. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que a gente vai fazer questão de responder pra vocês, né. E se gostou desse vídeo, já curte, já comenta, já manda pra um amigo aí que tá querendo comprar uma barraca igual a essa nossa. Pra ele tirar as dúvidas também. Um ano aí aproveitando. Beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.